Fala meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo beleza, todo mundo de boa. Pessoal, 2022, caminhando para 2023. Vale a pena ainda rodar no iFood? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso. Mas, antes de trocar essa ideia, eu vou mostrar a vocês quanto que eu fiz na minha primeira semana no iFood. Deixa o like, se inscreve. Valeu! Vamos lá, galera. Eu cheguei em casa agora, né? Agora há pouco. Vocês estão vendo a minha carinha de cansado, né? Que eu estou agora. Hoje foi mais um dia de trabalho. Eu vou começar a filmar para vocês. A galera comentou para eu fazer o dia a dia, né? A galera, quando eu pedi a sugestão para a gente fazer novos vídeos. Então, eu vou começar a trazer alguns momentos do meu dia a dia, do meu trabalho, né? Eu tenho que economizar bateria porque eu fico com o aplicativo do iFood ligado o tempo todo. Então, é bom levar isso em consideração. Galera, eu vou listar aqui para vocês dois pontos, tá? O primeiro, beleza? Para quem trabalha somente como renda extra. E o segundo, que é o meu caso, quem trabalha como renda fixa, né? Ou seja, só depende daquela renda ali para tudo, beleza? Para quem trabalha como renda extra, os dias bons para você rodar é sexta, sábado e domingo. Principalmente aos domingos, tá? A galera entra muito para fazer renda extra, mas quer trabalhar de segunda a sábado. Mano, não vai fazer dinheiro. Não vai. Beleza? Os dias bons aí são sexta, sábado e domingo para você fazer grana. Dependendo da região de onde você vai rodar também. Isso aí também influencia muito, tá? Às vezes o cara, às vezes está igual eu, fica aqui numa preguiça, fica em casa esperando aqui. Eu moro num bairro, né? Que não tem muita gente com grana, né? Então, consequentemente, vai ter poucos pedidos aqui, né? Vai ter pedido tipo de hora em hora. Agora, se você for para uma região com bastantes pessoas de grana, vai tocar o tempo todo. Toca o tempo todo, pelo menos para mim, tá? A minha primeira semana no iFood, eu vou mostrar vocês aqui, tá? Na tela, calma aí. Vamos lá, pessoal. Só como vocês estão vendo aí, eu comecei há duas semanas atrás, né? A minha meta, né? Semanal é fazer entre 800 a 1000 reais por semana, tá? Sempre nessa média, né? Lógico que o dia que não der, né? O dia que for fraco, o dia que eu tiver problemas com a moto, isso aí não vai acontecer, né? Ah, eu vou tentar sempre dar uma sugada num dia que eu sei que o movimento é bom. Por exemplo disso, aos domingos, né? Que o cara botar uma meta um pouquinho, um valor um pouquinho mais alto, o cara consegue fazer, né? Lembrando também, a conta tem que estar quente, tá, pessoal? Conta fria, conta nova, demora um pouco mais a tocar, tá? Não é imediato. Às vezes as pessoas veem vídeo aqui no YouTube aqui, caramba, a galera falando aí. E a conta é nova, então não consegue, cara. Demora, vai demorar um pouquinho, tá? É um mês aí, mas... É que minha conta já é... Desde a época que lançou o iFood. Quando o iFood lançou, eu fui um dos primeiros a criar a conta, entendeu? Eu rodava na Log, na época. E eu peguei e criei a conta do iFood pra poder trabalhar, né? O iFood, né? Em si. Mas... A ideia mesmo, inicial, pessoal. A ideia mesmo, era ficar só na Log. Mas aí eu vi a oportunidade no iFood de fazer muito mais grana, de rodar bem menos, né? De carregar bem menos coisas. Eu fiquei no iFood e no iFood estou. Vamos lá, galera, ó. Primeira semana, eu fiz 522 reais e 70, tá? Aqui, pessoal, eu não rodei a semana toda. Eu rodei, acho que, quatro dias. Eu rodei de quarta a sábado, entendeu? Rodei quarta, quinta, sexta e sábado. Não rodei o domingo, né? E no sábado também eu não rodei o dia inteiro. Eu rodei em um certo período, né? Fiz esse valor, 522. Esse aqui, geralmente, é o valor que a galera faz trabalhando três dias, tá? Seja sábado e domingo. Galera, você tem que fazer esse extra aí. A semana que eu trabalhei total, né? Mas eu não trabalhei no sábado total, tá? No sábado eu trabalhei só meio período. Se eu tivesse trabalhado aí mais... Se eu tivesse trabalhado no sábado inteiro, né? Tipo, full time. Eu teria feito uns 1.100, 1.200. Essa aí foi a minha semana. Eu trabalhei de quarta a... De quarta a domingo, tá? Só que o sábado, como eu disse, eu não trabalhei o sábado inteiro. Eu trabalhei só meio período no sábado. No sábado eu fiz 60 reais, 70 reais, entendeu? Não trabalhei muito no sábado, não. Sábado eu parei. Aí voltei só o domingo. Aí domingo eu fiquei... Basicamente, estiquei a semana toda, né? Agora eu falo com você. Não dá pra fazer grana com o iPod? Dá. Só que... Eu vou estar dando dicas pra vocês aqui no canal, né? Eu sou motoboy há muitos anos, pessoal. E sempre que eu tenho uma oportunidade, né? De abandonar a moto, eu abandono. Mas sempre quando o carro aperta, eu volto pra moto de novo. Comigo não tem essa, né? Eu vejo muitos colegas aí que criticam quem trabalha de moto, né? Critica aí, motoboy. Mano, nunca cuspa no prato que você já comeu. Eu sempre aprendi isso. Entendeu? Nunca cuspa. Eu fico vendo alguns colegas aí que estão... Tem uns aí que estão até trabalhando com seguro, né? Estão ganhando dinheiro com negócio de seguro. Que eu não vou citar. Mas enfim, né? O vídeo é esse, galera. Vocês viram aí. Fiz R$ 943,00. Trabalhei de segunda... De quarta a domingo. E não trabalhei... Trabalhei meio período no sábado, né? Se eu apertasse mais, dava pra fazer mais. Tem uma galera que faz aí na média de R$ 1.500 por semana. Mas é aquilo. Eu gosto de viver, né? Então, eu agora... Essa semana agora, em especial, eu tô tirando três dias de folga. Tô ficando segunda, terça e quarta pra poder produzir os vídeos aqui no YouTube, né? Querendo ou não, o YouTube é uma renda extra pra mim, né? É um complemento. Então, eu não deixo de fazer vídeos aqui no YouTube. Eu falo de diversos assuntos. Mas agora eu vou focar agora, fazer mais motovlog. Vou comprar uma GoPro pra mim. Pra filmar as entregas pra vocês, né? Os bairros e tal, né? Vou fazer... Filmar em todos os lugares no Rio de Janeiro, né? Fazendo entrega em todos os lugares. Tipo, vou pra um lugar assim, galera. Hoje, vou tá na Zona Norte. Fazendo entrega na Zona Norte. Hoje, eu vou fazer entrega na Zona Sul. Hoje, eu vou fazer entrega na Baixada Fluminense. Hoje, eu vou tá na Magé, entendeu? Hoje, eu vou tá em Petrópolis, entendeu? Vou tá fazendo em vários lugares. Vou filmar em vários locais pra vocês, beleza? Então, é muito importante você acompanhar a gente. E ficar aqui no canal devido a isso. Beleza, gente? Obrigado a todos. Um beijo no coração. Valeu. Se inscreve e deixa o like, hein, rapaziada. Valeu.